Algumas escolas do distrito de Vilanculo vão deixar de lecionar a sétima classe devido ao déficit de professores. Este foi um tema que mereceu a atenção de todos na reunião de planificação de efetivos escolares e orçamentos, decorrida nesta segunda-feira. Segundo informações avançadas pelo portavoz distrital da Educação Roberto Gemuz, a redução do orçamento influencia diretamente na redução da contratação de novos professores, pelo que nota-se a falta de professores em algumas escolas e os poucos que se encontram nestas escolas lecionam em torno de quatro disciplinas. No que diz respeito aos alunos inscritos, nesta reunião podemos ver que temos aqui no distrito cerca de 52.520 alunos inscritos, numa meta de 53.324 alunos. Nós trouxemos aqui como proposta, estamos aqui com o chefe das localidades e postos administrativos. Depois de termos colocado esta proposta, pensamos que o chefe das localidades pode levar esta informação até a comunidade, junto com os líderes da comunidade, para poder avançar se podemos encerrar ou não. Mas era a nossa perspectiva que aquelas escolas primárias que possuem as sétimas classes com efetivo reduzido pudessem encerrar, porque concluímos que nem todas as crianças têm acesso a todos os professores. Uma turma da sétima classe apenas lecionada por um ou dois professores. E as restantes disciplinas estão sem professor. Então, para nós, não traz algum impacto positivo, porque os alunos vão para a oitava classe, sem disciplina de matemática, sem disciplina de física, e no fim, portanto, do ciclo de aprendizagem, essa criança não terá aprendido quase nada. De uma forma geral, temos déficit de professores. Não temos uma cobertura de professores que possa abrangir todas as classes. Bom, nos últimos três anos, a nossa contratação tem sido muito baixa, tem sido muito reduzida. A causa principal mesmo é a redução do orçamento. E conhecemos essa conjuntura econômica que o país está a atravessar, e automaticamente há redução também na contratação de professores. Na verdade, este ano só temos 15 professores, sendo 3 de N1, 5 de N2 e 7 de N3. Então, é um número que não chega a cobrir aquelas que são as nossas necessidades. Diretores de algumas escolas compreendem a decisão, pelo que acrescentam também que não só há falta de professores, mas também dos próprios alunos. Mas isso não tira o desespero devido às distâncias que alguns alunos terão de percorrer para chegar a outras escolas. Estamos a ler os dados, ainda que fosse simplesmente a falta de professores. Saberíamos como responsabilizarmos a quem é de direito. Mas estamos a ver, na verdade, que o outro lado é exatamente a nossa criança que não existe lá. E não vamos deixar de dizer que vamos excluir a sensibilização para que exista a natalidade. Que esta é a situação principal que nos apagüenta aqui, que nos traz. E, portanto, este problema efetivo. A grande preocupação mesmo é de Nhamanene, que nesse caso pode ir a Machuqueira. De facto, de Nhamanene, a Machuqueira é bem distante. Mas, tal como acontece para os alunos que estão a graduarem, que saem da sétima para a oitava, que vão a Filipe Nunes. Então, esses que hão de graduarem, aliás, que hão de estar nessa situação de passarem para a Machuqueira, farão o mesmo. Mas temos a acrescentar que havemos de perder alguns alunos. Porque só dos alunos graduados, ou que saem da sétima para frequentarem o ensino secundário, ou a oitava classe, na escola secundária Filipe Jacinto Nunes, muitos deles não continuam com os estudos. Então, havemos de começar a verificar isso um pouco mais cedo. Porque alguns alunos que irão passar para a sétima classe irão desistir. Porque, de Nhamanene, a Machuqueira é distante. Importa fazer referência que o encerramento será implementado no ano 2025, caso seja aprovado. São vendedeiras, maior parte delas, de peixe, que saíram do interior do mercado central para venderem o peixe na rua contra todos os riscos de atropelamento. Entre os motivos das vendedeiras abandonarem o interior do mercado central, está a falta de espaço e o medo de malfeitores que, ao pôr do sol, aproveitam-se da falta de iluminação para fazer valer as suas intenções malignas. A gente não pode fazer valer as suas intenções malignas. Primeiros países do enjeção, que não apresenta. Não apresenta. A CIDADE NO BRASIL De forma a averiguar a informação dada pelas vendedeiras, a Vila Anculo TV se fecha ao interior do mercado. Algumas vendedeiras continuam no interior do mercado vendendo o país, porém, clamam pela falta de clientes e o saneamento do espaço por parte do Conselho Municipal. A CIDADE NO BRASIL Paralelamente, a vereadora das Finanças e Desenvolvimento Local no município de Vila Anculo, Agir Amorumela, avançou que o problema está com dias contados. E sobre o saneamento, esta pede o engajamento de todos os vendedores com vista a ultrapassar o problema. É um assunto que nós estamos a conseguir vivenciar, que não é assim tão bom de assistir. Já temos um plano sim, aquela área mesmo própria que foi criada para a venda de peixe fresco dentro do mercado, nós sabemos que o espaço em si não é assim tão suficiente para poder alocar a todos os vendedores de peixe que estão fora. Então, já temos um projeto que talvez pode, ainda temos que estudar melhor, mas a ideia mesmo é que temos que abrir a parte traseira do mercado e deixarmos aquele espaço mais aberto para eles poderem ficar dentro do mercado e, se possível, sair mesmo para a parte da rua traseira do próprio mercado para poder alocar todos os vendedores de peixe. O plano já tem curso, estamos a estudar bem a viabilidade do espaço, de onde é que nós podemos abrir, para poder alocar a todos os vendedores lá a vender o seu peixe. O que nós falamos, em algum momento as pessoas sempre vão reclamar ao Conselho Municipal algo que é muito pessoal. Questões de higiene, não é a instituição, como o Conselho Municipal em si, que deve simplesmente zelar por isso. Eu, em primeiro lugar, aqui vou aconselhar as pessoas, a todo cidadão, todo munícipe. Higiene é uma coisa pessoal. Em primeiro lugar, devemos pensar nós, como pessoa, como é que eu me sinto, é entrar dentro de um mercado e simplesmente defecar. É a primeira consciência que nós devemos trazer aqui. Então, nós estamos a dizer que nós, como Conselho Municipal, não temos responsabilidade nisso. Talvez tentar controlar e zelar pelo espaço, fazer ajuda. O próprio vendedor, ele precisa fazer a limpeza, deve nos ajudar. Talvez os nossos guardas terem essa facilidade de talvez entrar no mercado, controlar melhor o que está a acontecer por lá, o que nós sabemos que não é fácil. A Vilanculo TV sabe que a situação da mobilidade naquela rua piora quando chega a hora da ponta. O governo do Distrito de Vilanculo vai continuar a apostar na formação dos quadros museológicos capazes de propor soluções inovadoras para a conservação dos museus. Quem afirma é a secretária permanente do Distrito de Vilanculo, Akima Dombi, que falava na esteira das celebrações do Dia Internacional dos Museus. Como governo, continuaremos a apostar na formação dos profissionais dos museus, bem como as comunidades, para que estas sejam capazes de criar, imaginar e partilhar novas práticas e soluções inovadoras face aos desafios que nos são impostos para a preservação, conservação e capitalização dos museus. E porque Moçambique debate-se com desafios que garantam a conservação dos museus, Akima Dombi, diz que há maior necessidade de buscar soluções que melhoram a sustentabilidade museológica. O nosso país debate-se com vários desafios, desde a sustentabilidade, a preservação e a conservação dos museus. Precisamos, em conjunto, discutir soluções sobre este tema transversal referente à relevância de novas abordagens sobre a sustentabilidade museológica. Segundo Lucas Filanculo, diretor do Serviço Distrital de Turismo em Filanculo, planos foram traçados em parceria com outras entidades para garantir que a sua conservação se traduza na geração de renda através do turismo cultural. O primeiro plano é social, é garantir que todo aquele que é residente em Filanculo possa contribuir para a sua conservação, conhecer a história, como é que apareceu com cheiro e garantir a conservação. O outro plano administrativo, esse é um macro plano, que como serviço tenderá a desenhar estratégias da sua preservação, em conjugação de esforços com outros serviços. Falo de ambiente e tantos outros que lidam com a questão da terra. Então, não só como cultura e turismo, mas também tem outros intervenientes e precisamos desenhar estratégias conjuntas para efetivar a conservação do manchete, garantirmos a sua conservação, preservação e garantir que isso se traduza naquilo que é a renda através das visitas dos turistas, não só nacionais, como também estrangeiros. Prefira-se que este ano, o Dia Internacional dos Museus, decore-se o lema Museu Educação e Investigação. A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique veio a público esta segunda-feira, através de uma conferência de imprensa realizada na cidade de Maputo, para reclamar a deplorável situação que se vive no Sistema Nacional de Saúde, que passa pela agotização da falta de medicamentos e material hospitalar, a situação que já afeta a mais de 95% dos cidadãos moçambicanos. Hoje, passado todo esse tempo, nós profissionais de saúde estamos reivindicados para que mais de 95% da população e utentes de serviços públicos de saúde não vejam a sua condição agravada por falta de um simples paracetamol. Uma ligadura engessada, uma refeição adequada ao seu estado de saúde, oxigênio para o bloco operatório, cuja falta pode resultar em mortes por hipóxia ou asfixia. Vão buscarmos as nossas casas para irmos trabalhar das mesmas viaturas que são necessárias para transportar pacientes, mas quando é para transportar pacientes, dizem que não há combustível. Mas como atenderei eu, utente sem luvas? Como irei suturar uma ferida sem álcool para desinfetá-la? Para substituir o suído de sutura, que é improviso para meu governo. Meu governo, antes de entrar em greve, imobilizei o braço fraturado daquele utente com papelão daquelas caixas incineradoras defetuosas. Fui a todos os setores do meu hospital recolher essas caixas incineradoras que a vossa excelência bem sabe que não tem qualidade nenhuma. Faço isto porque a boca pesa-me imenso quando tenho de dizer que há utente para ir comprar gesso na farmácia privada, estando certo de que ele não comprará por não ter dinheiro para feitos. Os associados prometem não vergar perante o atual cenário, mesmo que lhes custe o emprego. Em silêncio, pedimos encarecidamente a formação em trabalho para que nos mostrem como se faz um acesso venoso sem cateter com gentileza. Basta, mas não faremos para desta carnificina evitável. Mesmo que nos ameacem de morte, continuaremos em greves e firmes, lutando para que o povo, ao se dirigir às nossas unidades sanitárias, se angustie, indignado-se, só obterá o tratamento que necessita ou se na farmácia pública encontrará todos os medicamentos que lhe forem recetados. No período vigente, a associação fala de aproximadamente mil óbitos. Em silêncio, neste momento, por falta de atendimento nas nossas unidades sanitárias, houveram quase mil óbitos nas nossas unidades sanitárias. Em silêncio, pedimos que tomem cada um dos utentes das nossas unidades sanitárias como se fossem eles próprios ou vocês conhecidos. Pois, para nós, profissionais de saúde, cada utente é uma parte de nós. Vale a pena ressalvar que a associação garantiu igualmente em conferência de imprensa que só retomará as atividades depois da solução do problema.